Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre a tintura de bebelo. Sim! Vamos falar de tintura de cabelo, tá? E... Que tintura é essa? Né? Gente, eu vim falar um pouquinho a vocês da minha experiência com a Beauty Call, tá bom? Então, minha cabeça tá cheia de caroço. Hum... Aqui embaixo, ó. Esses carocinhos coçam, que é uma beleza, tá? Mas eu não sei o que foi que aconteceu com a minha cabeça, assim, cheia de caroço. Até agora, minha mãe não descobriu qual foi. Então, eu fiquei... Eu ia falar da tinta e comecei a falar dos caroços da minha cabeça. A gente tá com o caroço aqui, assim, ó. Então, eu fiquei com o braço aqui, cheio de caroço. O braço já saiu, tô tomando o remédio. E o pescoço aqui, assim, ó, cheio de caroço. Pense no estresse de uma coceira que eu tive essa semana. A Virgínia sabe. Eu tava desesperada. Eu tava coçando o cabelo com escova. É verdade. Ah, as coxas com a escova, porque o barco... Mas eu tomei um remédio e saiu mais daqui e daqui. E só tá mesmo aqui, assim, que já tá algumas bolinhas que coçam, né? E a gente meteu tinta nelas ontem. Ai, que coceirinha. Mas vamos lá pra resenha da tinta. Vai dizer dos meus caroços da minha cabeça. Acontece, gente. Vamos lá pra tinta. Pintei o meu cabelo de chocolate e ele voltou a ficar a caju novamente. Olha. Tão vendo que no claro dá pra ver a nuance chocolate? Pois é. Era pra ficar o cabelo totalmente nesta nuance, tá? Só que aí minha raiz insiste em ficar vermelha. É fazer o quê? Tá? Pois meu cabelo tá crescendo bem rápido, então a raiz, meu pai... Tapa aí. As escurições dessa raiz. Isso não é uma raiz. Olha isso. Então a raiz tá desse jeito. E daqui pra cá um pouco mais escuro, né? Fazer o quê? Sim, antes que venham aqui as professoras de... Né? As cabeleireiras profissionais desse YouTube me dizer que tinta no clarear tinta. Eu sei disso, tá, meu amor? Eu tomo curso de cabeleireiro. E já faço maluquice no meu cabelo há muito tempo. Porque eu pouco tenho mania de chegar aqui e dizer... Tinta no clarear tinta. Eu sei. Tá? Eu sei. Quando eu venho falar de alguma coisa aqui, porque eu testei, ou deu shabu ou deu certo. Tá bom? Mano de doida. Coisa. Olha lá. É, não acrescenta nada nos comentários. Só faz encher a paciência. É, tô estressada mesmo. Tô estressada com essa tinta. Na Beauty Call. A Chocolate, acho que é Malve, 6.36. Não é pela cor, não é porque o cabelo ficou com a raiz avermelhada. Nada disso, porque eu sabia que ia acontecer isso, tá? Eu sabia que minha raiz ia ficar um acajum. Tá? Por quê? Porque minha raiz estava vermelha. Por quê? Porque eu pintei o cabelo de amora. Tá? Tem mais ou menos 15 dias. Então, a raiz desbotou bastante. E eu quis pintar de chocolate. Eu sabia já o que ia acontecer. Não tô preocupada com isso não, porque isso aqui é coisa de ser corrigida daqui a 15 dias. Ou eu meto o castanho escuro, ou eu continuo procurando o decapicolo. Gente, cadê o decapicolo? Porque foi o que vocês fizeram com o decapicolo em Cajazeira. Porque não se acha decapicolo em Cajazeira e buraco nenhum. Em biboca nenhuma você acha decapicolo em Cajazeiras. Então, o que foi que essas meninas fizeram com o decapicolo? Você não acha dentro da caixa grima, da caixa pequena? Como eu vou na rua essa semana, eu vou ver se eu acho na rua. Né? Então, tá complicado. É com barulhinho de chuva mesmo que a gente vai gravar, porque eu só tenho esse horário aqui disponível pra gravar no silêncio. E eu fazendo a maior zoada, se não com a da águia também. Aí quando for pra cá, a minha fecha, que zoada é essa aí? É a pessoa gravando o vídeo, fazendo zoada. Mas vamos lá falar dessa tinta, porque enrolei, enrolei. Não falei da tinta. Eu falei até de dois caroços, mas não falei da tinta, né? É só pra descansar aí, porque eu tô nervosa. Vamos lá falar da Beach Call. Eu paguei logo de início, R$14,99 nessa tinta, tá? A coisa boa, pinta com uma beleza. Ela pinta bastante, cabelos brancos, é ótimo. O que que ela não presta? O cheiro. O cheiro dela é insuportável. Você nem começou a aplicar a bendita no cabelo, você já está passando mal pelo cheiro. E o que foi que aconteceu? A chuva tá mais alta do que a minha rocha. Então, se você está no fone, abaixa. É o que aconteceu. Eu comecei a aplicar no banheiro, e na terceira mecha, eu tive que sair do banheiro pra porta da rua. Pra aplicar a tinta. Como eu já tinha começado, eu fiz não. Eu não vou parar, não. A gente vai continuar com esse cheirinho mesmo. Fazer o quê, né? Pra quem aplica formol no cabelo, cheirinho de amônia, não vai lhe fazer mal. Fez. Fez mal. Então, eu apliquei em todo o cabelo, e era pra deixar 40 minutinhos. Deixei quanto? Só consegui ficar 30. Uns 10 minutinhos, eu tive que retirar, tá? Então, o cheiro dela é insuportável. Sabe qual a sensação que eu tava sentindo? Que eu peguei uma garrafa de amoníaco, você sabe que é amoníaco, não sabe? Então, eu peguei uma garrafa de amoníaco e cheirei. Foi essa sensação que eu estava sentindo. É neste nível. E o... Fica, gente. O cheiro fica no cabelo. Tá? Então, se vocês usaram, eu quero saber a experiência de vocês aqui nos comentários. Eu tô dando a minha experiência, tá? Então, o cheiro fica no cabelo. Eu hidratei o meu cabelo duas vezes. Eu pintei o meu cabelo de manhã. E retirei toda a tinta do cabelo. A água saiu cristalina pra eu poder vir com a hidratação. Então, eu hidratei o meu cabelo duas vezes. Hidratei de manhã, hidratei de tarde. O meu condicionador é super cheiroso. Eu passei condicionador horrores. Eu gastei quase um litro de condicionador nessa brincadeira. E o cheiro... Continua nos fios. É... Ela fala aqui que é uma tinta sem amônia, mas ela contém o nosso famoso tio, tá? O tio Nicolato. Ela é da família do tio, tá bom? Eu não vou dizer a você específicamente... Ah, Lili, qual é o tio? Não sei. Eu sei que contém tio aqui, tá bom? Uma das faminhas do tio contém aqui. Por quê? Porque tinta... Dá aquele alisamento nos fios? Dá aquele alisamento nos fios, tá? Tem tintas que dá aquele alisamento nos fios. Eu acho que foi essa bichicola que manhã usava. Eu acho que era... Que ela conseguia alisar o cabelo de manhã, pra você ter ideia. Então, eu passei muito mal com o cheiro. E quando eu fui retirar a tinta... Qual foi a bagaça que aconteceu? O cabelo ficou poroso. O cabelo ficou elástico. Por que que eu não comprei a tinta que eu uso sempre? Que é a Maxiton. Não! Eu fui mudar de tinta. A Maxiton, acho que tava na loja de... 9 reais. Tava na promoção de 9,99. Aí eu pensei assim... Não, não vou comprar a Maxiton, não. Eu vou trocar... Delemarca. E... Vou comprar a Beauty. Paguei 15 reais. Passou free. Neste nível, tá? Cobre cabelos brancos? Sim. Cobre muito bem cabelos brancos. É... A pintura é excelente. Pinta bastante. É um ponto positivo. É... Eu não achei que ela ressecou o cabelo. Nada disso. Dentro dela vem um negocinho de olhinho que ficou lá na cara de minha mãe. E um sachê de hidratação. Eu nem usei esse sachê. Você tem ideia. É... Pintou. Não ressecou os fios. Olha o ponto positivo, né? Só que... Acabou deixando o meu cabelo poroso. Sabe aquele cabelo que você pega e você fica com medo de pentear porque ele vai partir? Foi neste nível que o meu cabelo ficou. Bem poroso. Eu tive que fazer o quê? Picar queratina nele. Queratina líquida. Deixar agir por 5 minutos e vir com a hidratação por cima. Tá? Eu tive que fazer uma reconstrução que não estava no dia da reconstrução. Então eu fiz uma reconstrução de manhã e uma nutrição de tarde. Olha que delícia. Pra ver se saiu o cheiro. Né? Mas em compensação... Eu gostei da cor que ficou. A única coisa que me incomoda é esta raiz vermelha. Mas eu já sabia que ia ficar assim. Olha a cor como é que tá. E daqui a 15 dias eu resolvo isso. Quando eu achar o decapicola. Porque decapicola... Minha filha tá decapicola aqui em Salvador. Eu não vou ter que ir no centro. Não tem jeito não. Então eu vou corrigir daqui a 15 dias. Vou tratar o cabelo. Eu vou tratar essa porosidade. Porque eu só posso realmente agora mexer neste cabelo depois que eu tratar essa porosidade. Era o que eu queria? Sim. Era o que eu queria. Eu queria essa nuance que vocês estão vendo com a claridade. Esse tom. Mas eu queria esse tom no cabelo todo. Não só no comprimento. Ela no cabelo todo. Porque esse tom aqui só aparece com a luz. Tá? Mas a raiz, meu amor, fica ali gritando. Eu estou vermelha. Que era o que eu não queria. Mas fazer o quê? Eu já sabia que ia avermelhar. Mas não sabia que ia avermelhar tanto. Olha isso. Fazer-lhes o quê? Bom. Essa foi a minha experiência com a Beauty Color. Eu quis brincar um pouquinho para vocês porque eu estou irritada com a tinta. Tá bom? E, gente, ela vem informativa aqui dentro. Ela vem uma tinta. Ela vem um sachê de hidratação. Ela vem com luvas. E aqui atrás ela mostra as cores, como é que vai ficar. Porque nunca fica da cor da caixa. A gente sabe disso, né? E ela fala aqui que ela contém óleos especiais. Que é o argã e coco. Ela contém óleo de coco e contém óleo de argã. E mais aminoácidos. Você se acha que não me pergunte que aminoácido é esse que eu não sei. Ela fala aqui que ela tem coisas intensas. Brilho extraordinário. Massa hidratação e maciez. Cobertura absoluta dos fios brancos. Outra coisa que eu vi nos comentários da semana passada. No vídeo que eu soltei. Não se usa tinta coloração com Enem. Pare de dar de louca. Pare de meter a louca. Não se usa tintura e coloração com Enem. Porque essa tintura aqui contém amônia. Então para de bancar a louca. Chegou a caixa a cair. Se o Binge e nem o Natucor entrou aí na lista dessas malucas. Que agora não se pode usar nada com Enem. Você usa a Natucor e a Binge. Ah, Lili não pinta. Não posso fazer nada. O Enem é um alisamento e uma tintura junto. Então ele pinta e alisa. Tá? Então, só Natucor e Binge. Se essas minhas não colocaram o Natucor e Binge na lista negra de que não pode agora usar Enem. Porque nenhuma hidratação você pode mais usar com Enem nessa brincadeira. Tá? Ela fala aqui que ela é coloração liberada para técnicas de Lom e No. Então você que faz essas técnicas aí. Você pode usar essa hidratação, essa tintura, porque ela é liberada para a técnica de Lom e No. Lom e No. Ela é para cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespo. Zero por cento, parabéns, preto alado, silicones, óleo mineral e sulfatos. Ela é zero, tem só ativos de sulfatados. Tá escrito sulfatados. Tá bom? E ela fala que era um milho de óleo, argã e coco. Né? E custa R$14,00 para você sofrer com o fedor dela. Gente, vamos melhorar, né? A Maxicolo Fed, a Maxicolo, tem um cheirinho, mas não é tão insuportável assim. É um cheiro que você consegue aguentar. É aquele cheiro de amônia leve. Mas esse aqui, meu amor, ó meu funga-funga. Não dá certo isso, não. Imagina aí. Eu fiquei o tempo todo no meu funga-funga-funga ontem até eu conseguir ficar com a tinta 30 minutos nos fios. Dá para ficar 40. Eu consegui ficar 30, tá? E o cheiro, sem brincadeira nenhuma, ainda está no cabelo. O cheiro ainda está no cabelo. Eu só não molhei o cabelo novamente porque... Porque eu tinha que ficar mais apresentável. Mas... Isso, deu vontade de pegar e lavar o cabelo de novo. Então, meninas, essa foi a minha opinião sobre a Bicicolo. Se eu usaria novamente, não usaria novamente, tá? O meu cabelo está super poroso. Ele não partiu, mas ele ficou poroso. E agora eu vou ter que cuidar da porosidade dele. Então, eu não usaria Bicicolo. É igual essa porcaria aqui. A Freire. Como é que uma pessoa vem dar isso no cabelo? Isso aqui custa 5 reais. E a menina veio pintar o cabelo com isso aqui. Eu disse ela que isso aqui era uma bomba, mas... Clientes têm sempre razão, né? E... Eu me recusei usar isso aqui, mas ela existiu tanto. Tá, esse é o cabelo que você já está acostumado, a gente usa. Dá uma atitude aqui da Maxiton que não é dela. Então, é a mesma coisa isso aqui. Você passou isso aqui, o cabelo ficou poroso. E fede também. Igual. Né? Então, tá aqui a resenha pra vocês. Tá aqui eu vim falar com vocês um pouquinho sobre essa tinta. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês, tá? O que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês usam direto. Pra quem usa Né, nada de tintura e coloração. Eu sei que esse povo assistiu o vídeo pulando. E vem aqui nos comentários perguntar. Pode usar com Né? É neste nível, tá? Então, eu vou repetir novamente pra ver se cai na parte que eu falo. Nada de tintura e coloração com Né. Pare de bancar a louca. Tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Eu acho que eu acordei o vizinho todo com a minha zoada. Né? E se inscreve no canal. Dê like aí. E quanto mais vocês dão like, mais o YouTube compartilha o vídeo. Recomenda o vídeo. Tá bom? Então, dê like aí. Vê se sua sineta está ativada. Se não tiver, ativa esta bendita, por favor. Aí você vai saber que estive ali toda semana. E tá chegando aí o mês de agosto. Eu vou tentar meter vídeo todo dia pra vocês. Então, vocês vão enjoar de minha cara no mês de agosto todinho. Tá? Então, é isso aí. Um beijo. E um cheiro. Fico com Deus. Bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.